O que se trata, Sr. Padre? Para ir à igreja ou à casa de Vosmissé? Mais não posso dizer, mas devo alertar-vos que temo pela vossa filha, Isabel. Eu temo pela sua honra. Ai, meu Deus. Sinto palpitações. Estou a me lembrar de chegar a enviar goiabas verdes e um poema, Isabel. Ontem estava terceiro mês para um pretendente. Mas como é que eu não costurei os fatos? Pensei que fosse coisa de criança, mas agora... Eu já sei o que fazer. Isabel! 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 Achei que é minha mãe. Levantem as saias. Ai, não, mãe. Levantem as saias. Não, não, minha mãe. Levantem as saias, anda. Não, não, não. Ai, 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 ai. Ai, mãe. Para, para. O que foi que eu fiz? Você sabe muito bem. Ai, eu não fiz nada. Com certeza, a vontade de fazer fica por conta. Ai, 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 ai. Está perto, meu Deus do céu. O pupino se torce quando pequeno. Ai, 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 ai.